Olá pessoal, bom, vlog de número 7, hoje é dia 7, né claro, e 6 e meia da tarde. Gente, eu tô até meia down assim, meia não sei, porque hoje meu marido a partir dessa semana e na outra semana meu marido vai trabalhar à noite, ou seja, não vou ter ninguém. Ou seja, não vou ter companhia à noite, gente, eu odeio isso, eu odeio quando ele trabalha à noite, mas fazer o que, né, é preciso, então fazer o que, assim mesmo a vida. Mas tem uma coisa boa, né, porque vocês estão comigo e eu posso ficar filmando, gravando pra vocês, à noite eu tô pensando também, hoje eu não vou gravar, eu acho, eu acho, até que eu tô afim de gravar, mas eu acho que eu não vou gravar hoje porque eu quero pegar, quero mais mexer mesmo, assim, no canal, eu quero deixar, assim, arrumadinho pra amanhã eu só chegar, quando meu marido sair eu só gravar pra vocês, sabe, e deixar tudo já arrumadinho, tipo, tudo programado, sabe, pra não ficar tudo bagunçado. Então, não sei se hoje eu vou filmar pra vocês outros tipos de vídeo, mas com certeza essa semana eu vou estar gravando, agora que nós já temos iluminação, que eu tô muito feliz por causa disso, já falei pra vocês várias vezes, né. E, gente, eu tô com a minha blusa, eu tô com a minha blusa não, eu estou com a blusa do meu marido, porque eu falei, meu, acho que eles já estão enjoados de ver eu com as mesmas roupas, né, e eu falei, vou pôr a blusa do meu marido e uma que é porque, não sei, não sei vocês, mas, tipo assim, quando meu marido não tá, assim, às vezes eu pego a blusa dele, eu durmo com a blusa dele, às vezes eu durmo abraçado com a blusa dele, não sei. E é isso, gente, eu acho que é isso que eu vou fazer, eu não vou fazer nada, hoje, realmente, eu não vou fazer nada mais tarde, mas eu vou mostrando pra vocês, se eu for fazer alguma coisa diferente, sei lá, eu vou mostrando. O vlog hoje vai ser bem curtinho, vai ser igual ontem, porque ontem foi bem curtinho mesmo, acho que foi só 4 minutos, o vlog hoje provavelmente vai ser bem curtinho também, mas é o que tem, né, gente, tem que ir gravando e se virando mesmo, né. Mas é isso, eu tenho que fazer minha sobrancelha ainda, olha como que tá essa sobrancelha, gente. Peludinha. E... é isso, gente. Gente, eu tô arrumando minha cama aqui, olha o tamanho da blusa que é do meu marido. Eu tô aqui arrumando a cama, porque eu decidi gravar vídeo, gente, eu sou assim, tipo... Eu fico assistindo o vídeo das meninas, aí eu falo, não, eu preciso gravar vídeo, sabe? Tipo, me dá ânimo de gravar. Daí eu vou gravar vídeo agora, então eu tô arrumando a cama, pra mim poder gravar aqui, no quarto. E... Gente, eu não sei vocês, mas eu sou, assim, eu sou um caso sério, sabe? Porque eu vejo vídeo de comida e me dá fome. E o que que aconteceu? Eu fui assistir vídeo de comida agora e me deu fome. Daí o que que eu fiz? Vou fazer um pão. Pessoa que quer emagrecer. É assim, gente, é assim. Mas... Ah, eu não sei, eu não gosto de passar vontade, sabe? Se eu quero comer, eu tenho o que comer. Não tem esse negócio de passar vontade, não. Porque se eu passo vontade, aí é pior. Porque daí eu não consigo fazer minha dieta mesmo, sabe? Então, o que quer comer? Come logo, entendeu? E seja feliz. Aí, aos poucos, assim, eu vou voltando, sabe? Se eu deixo de comer tudo de uma vez, vamos supor, eu quero emagrecer, mas eu deixo de comer tudo, sabe? Deixo de comer, não como mais nada. Daí, gente, ó, passou uma semana já... Já não tô mais na dieta, sabe? Na verdade, eu tinha visto um vlog do Caio, do Ana Maria Brogdon, que ele tinha feito um mini hambúrguer. E me deu vontade de comer. Só que eu tenho hambúrguer aqui em casa. Porque tá congelado, é só pra fritar. Só que eu falei, não, não vou comer hambúrguer. Eu vou comer o pão, sim. Mas vou comer pão com frango. Porque pra dar uma menizada, sabe? Aquela pessoa que acha que vai emagrecer assim, sabe? Então, sou eu. Mas eu prefiro comer, assim, um pouco mais saudável, assim, né? E se eu fosse comer carne, dá já menos saudável, né? Mas o franguinho desfiado, né? Tá até sem tempero esse frango, porque é o frango que eu faço pra minha cachorra, na verdade, né? Daí eu não ponho sal nem nada. Daí eu falei, não, vou fazer um pãozinho com esse frango aí. E vou comer. Daí eu vou assistir alguma coisa, comer. E vou gravar vídeo depois de comer. Porque, gente, também... Eu fico aqui em casa, quando eu tô sozinha, Sozinha, eu fico assistindo vídeo de menina no YouTube. E das que eu sou inscrita, Não tem ninguém, sabe, que postou vídeo novo. Eu já vi todos os vídeos de todo mundo. Pra você ver, eu sou dessas, que assiste vídeos de todo mundo. Então, eu falei, quer saber? Não vai ter nada pra mim fazer. Eu vou gravar meus vídeos. Porque eu também preciso, gente. Eu também preciso de vídeo no canal. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou comer agora, ó, meu pãozinho. Eu peguei só um pão, só, e coisei a metade. Aí, aqui dentro tem frango com molhinho de salada e pimentinha. E meu suco de laranja natural. É, suco de laranja natural eu já tomo naturalmente, gente. Porque é meu vício. Meu vício é suco de laranja natural. Meu vício. E eu tô gostando bastante desse aqui, ó. Esse aqui que eu tô gostando dele. Que meu marido comprou na farmácia pra mim. Geralmente eu compro no mercado, sabe? No mercado que chama Guioma aqui. E só que ele comprou esse na farmácia e eu tô gostando bastante. E é isso que eu vou fazer. Vou comer. E depois eu volto aqui pra falar com vocês quando eu acabar de gravar, eu acho. Gente, acabei de gravar o vídeo agora. E eu gravei um vídeo sobre as minhas paletas de maquiagem, ó. Se vocês querem ver um pouquinho das minhas paletas, tem várias aqui, gente. Eu fiz uma bagunça. Olha aqui em cima da cama. Olha ali. Tem várias paletas, gente. Se vocês querem ver as minhas paletas de maquiagem, fica ligado aí. Porque logo, logo vai o vídeo das minhas paletas de maquiagem no canal. E, gente, olha quantas paletas. Olha quantas paletas, gente. Olha isso. Olha. Eu mostrei tudo lá pra vocês, tá, gente? Tudo, tudo, tudo. Tem paleta de sombra, que é o que mais tem, é paleta de sombra. Mas tem paleta de corretivo, paleta de blush, tem paleta de batons. Então vocês vão lá no canal pra vocês verem esse vídeo que eu fiz. E, gente, ai, sei lá, sabe? Parece que, sabe quando parece que tá faltando alguma coisa? Tipo, é aquela coisa. Se tá junto, só quer, só falta se matar, sabe? Se tá longe, nossa, sente falta. Que é meu marido. Que, não sei, sabe? Quando parece que tá faltando alguma coisa. E ele também, ele foi trabalhar assim. Não querendo ir trabalhar, sabe? Ele ainda voltou aqui pra casa. Pra ele me pegar o café dele. Mas eu já sabia que ele ia voltar. Só pelo jeito dele. Eu falei, daqui a pouco ele tá aqui, quer ver? Porque ele fica assim, quer, vou ou não vou, sabe? Tipo, dá mó dó, não sei. Eu não queria que ele fosse, mas... Né, gente? A gente precisa. Infelizmente, a gente precisa. Mas é isso. É bom também sentir um pouco de falta, né? Mas eu não gosto de dormir sozinha. Eu falo pra ele, tipo... Quando eu tô sozinha aqui, sabe? Eu não durmo direito. Eu fico acordando todo momento, sabe? Eu durmo tarde. Eu acordo todo momento. Então, é meio difícil quando ele não tá aqui pra mim, sabe? E pior que vai ser duas semanas seguidas. Geralmente, quando ele fazia isso, era uma semana só. Era uma semana de dia e uma semana à noite, sabe? E agora vai ser duas semanas de dia e duas semanas à noite. Então, vai ser bem mais difícil pra gente. Não sei como que eu vou fazer. Porque eu fico assim que eu não quero, sabe? Bom, gente. Agora eu preciso arrumar tudo isso. O bom de tudo isso, sabe? Que eu vou estar sozinha. Que vocês vão estar comigo, sabe? Não tem como eu ficar realmente sozinha, sabe? Tem com quem eu conversar, pelo menos. Porque... Ai, é ruim ficar sozinha, gente. E... Não sei. A casa fica vazia. Fica tudo vazio, sabe? É ruim. Mas... É preciso. Nossa, eu tô com... Querendo fazer impossível aqui, usar uma mão pra guardar as coisas. E... Ai, gente. Esse quarto tá uma bagunça, uma bagunça. Que me dá até desespero de entrar nele. E eu preciso de coisas pra arrumar ele, sabe? Quero colocar papel de parede. Essas coisas que eu já falei pra vocês. Vou apagar aqui as velas. Ó as velas que eu falei pra vocês que eu comprei aquela vez. Lembra? Ó como legal que fica. Elas ficam mudando de cor, olha. E ela ativa sozinha, sabe? É só você ligar o fogo e ela já ativa. E o mais engraçado é que eu não sei se ela acaba. Por causa que... A vela tá sempre caindo ali, né? Então eu não sei se ela acaba. Será que acaba, gente? Não sei. Bom, mas eu vou apagar ela já. Porque... Eu já acabei de gravar o vídeo, né? Ai, que legal! Acho que eu nem queimei meu cabelo, né, gente? E o medo de queimar o cabelo. E essa blusa aqui que eu tô usando, gente, eu usei pela primeira vez. Eu nunca usei essa blusa na minha vida. E faz tempo que eu tenho ela e eu nunca usei ela na minha vida. E eu tô tentando, gente, ajeitar as coisas, guardar as coisas. Mas eu fico falando com vocês, a empolgação, sabe? De falar com vocês. E... Eu esqueço de guardar as coisas. Ai, mas tá uma bagunça, gente. Uma bagunça. Eu pensei que eu ia ficar com medo, sabe? De ficar hoje sozinha. Mas eu acho que já me passou, sabe? Essas coisas de ficar com medo. Uma que a outra a gente entendeu, sabe? Eu acho que a gente não tem que temer a nada. Nada, assim. Nós tem Deus na nossa vida, nós não tem que temer a nada, né? E outra porque eu acho que já me passou essa vibe de ficar com medo das coisas, sabe? Antes eu tinha bastante medo. Antes, se fosse pra mim ficar, assim, tipo, sozinha. Nossa, eu não ficava de jeito nenhum, sabe? Eu tinha muito medo. Mas agora eu acho que já meio que me passou essa vibe, sabe? De ficar com medo, essas coisas assim. Já não acredito muito nessas coisas, sabe? Antes eu acreditava em qualquer coisa. Ficava com medo. Hoje em dia já... A gente cresce. Minha mãe era até preocupada com isso. Sério, gente. Era até... Era uma coisa, assim, vocês pensam assim, Ah, tipo, medinho de criança, essas coisas. Não, é uma coisa muito preocupante já. Minha mãe ficava preocupada já. Já tava preocupada. Porque eu sentia muito medo das coisas, sabe? Muito medo de ficar sozinha. Muito medo de dormir sozinha, sabe? De tudo. E minha mãe já tava ficando preocupada, sabe? De... Desse meu medo, sabe? Era um medo absurdo mesmo, gente. De ficar sozinha, de ter medo. E hoje em dia já não, sabe? Nem... E uma porque eu acho que eu acostumei também, sabe? Porque não é a primeira vez que meu marido trabalha à noite. Então, eu já meio que acostumei, sabe? Ele trabalhava à noite. E eu tive que me acostumar com um estilo de vida com ele, né? Como ele trabalhava à noite. Mas era bem, assim, preocupante mesmo. O medo que eu tinha de ficar sozinha, sabe? E eu nunca vi nada, eu acho. Era mais, assim, tipo... Uma coisa que eu acho que tem que tomar bastante cuidado com criança é do que as crianças assistem, sabe? Porque eu acho que eu ficava com medo de assistir coisa. Mas coisinha, assim, besta mesmo, sabe? Coisas... Qualquer coisinha besta, linha direta. Gente, morria de medo de linha direta. Quem não, né? Quem não morria de medo de linha direta. Eu morria de medo de linha direta. E minha mãe gostava de assistir. E eu ficava morrendo de medo, gente. Depois ela tinha que dormir comigo porque eu tinha medo de dormir sozinha. Vocês acreditam? Vou desligar a luz. Ai, que linda nossa iluminação, gente. Ficou tão bonito o vídeo hoje, sabe? Com a iluminação, assim. Deu pra ver bem os produtos e tal. E... Deu pra pegar bem, sabe? As... As cores da paleta e tal. Ficou bem legal. Eu gostei. E eu gostei muito. Eu acho que eu vou comprar a outra. Também lembra que eu falei pra vocês que eu acho que eu ia comprar a outra pra pôr do outro lado? Eu falei pra vocês, né? Eu acho que sim. Que daí, ó. Ela ficou aqui. Vou mostrar pra vocês. Ela ficou aqui. Daí eu gravei aqui na cama. Daí eu queria pôr outra ali, sabe? Pra focar bem, assim. A luz. E é isso, gente. Preciso tirar a maquiagem agora porque eu não posso dormir de maquiagem. Já vai dar nove horas da noite. Eu tenho que editar esse vídeo que eu fiz. Eu tenho que editar esse vídeo que eu tô falando com vocês. Gente, se eu não voltar é porque eu não fiz mais nada. Eu só editei e fui dormir. Se eu voltar é porque eu vou fazer mais alguma coisa e vocês vão ver comigo, tá? Eu só vou tirar a maquiagem agora e vou editar. Só isso, tá? Então, se eu não voltar eu já me despido de vocês aqui. Aí vocês curtem o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e tudo aquilo que vocês já sabem. Um grande beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!